Gente, é impressionante como em momento de crise, em momento de bonança, em comunicação, em educação, em saúde, em agricultura, onde você para para investigar, onde você para para olhar no governo Lula, tem maracutaia. Mesmo numa licitação, num pregão, em que todo o setor do agronegócio está vigiando, toda a oposição está vigiando, todas as autoridades do Rio Grande do Sul estão vigiando, ainda assim, o governo Lula tem a cara de pau de firmar contratos, no mínimo, suspeitos. O famoso leilão do arroz, o escândalo do leilão do arroz, que ainda que tivesse sido feito dentro da legalidade e contratando empresas sérias, já seria um escândalo por si só, só pelo fato do governo importar arroz, prejudicando os produtores locais, sem que haja nenhum risco de desabastecimento. Que aí seria uma justificativa plausível, mas não é o caso. Podendo, se o objetivo é diminuir o preço do arroz, subsidiar os produtores locais, nacionais, para poder baixar o preço do arroz, nesse momento difícil pelo qual os agricultores do Rio Grande do Sul passam. Mesmo que tivesse tudo certinho, ainda por si só, já seria um escândalo de populismo do governo federal, de querer trazer esse arroz de fora. Chega aqui, o governo federal embala, coloca a sua marca e baixa artificialmente o preço, em vez de utilizar esse recurso para ajudar o produtor local, utiliza para baixar artificialmente o preço lá fora. Então, ele compra mais caro lá fora, subsidia, coloca uma competição para o produtor local desleal. Aqui, subsidiada, eu já vi país subsidiar a sua produção própria para exportar mais barato para outros países. Agora, eu nunca vi país subsidiar importação para prejudicar o produtor local. Isso realmente é uma inauguração. E depois dizem que, na realidade, são os direitistas que lutam contra os interesses nacionais, contra os interesses locais, né? E por aí vai, que é o livre mercado que destrói o mercado nacional. Aí vem o governo com isso, e vai lá, embala e coloca a marca do governo federal para mostrar que o arroz de R$4 é graças ao Papai Lula, como se esse grande escândalo não tivesse sido todo financiado com o nosso dinheiro. Mas, para além de tudo isso, o que nós temos? Vou ler a manchete aqui para vocês, do João Gabriel, da Folha de São Paulo. O leilão de arroz do governo foi vencido por loja de queijo e empresário que já confessou, ele disse, eu paguei propina. Ele disse. Aliás, antes de continuar o vídeo, ia esquecendo. Vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar nesse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixar o seu like. Lembrando também que estou numa batalha, numa guerra dentro do meu partido para poder ser candidato a prefeito de São Paulo ou com um plano de governo mais sério, correto, pronto, firmado. Todas as entrevistas e todo o material que a gente já produziu para mostrar que o nosso plano é, de fato, o único plano sólido para a cidade de São Paulo. Por isso, eu preciso da ajuda de vocês. Se inscreve aí no Muda São Paulo, aí na descrição do vídeo, para a gente poder vencer essa guerra nas convenções partidárias que vão acontecer em julho. Também lembrando que as matrículas para a Academia MBL estão abertas. Então, para você que quiser ter acesso aí a melhor academia de formação política do país, as matrículas ficam abertas por um tempo limitado, as vagas são limitadas. É o que acontece antes. Se atinge o primeiro número de vagas, a gente fecha as matrículas antes. Se dá o prazo, a gente fecha também, porque nós precisamos começar as turmas, ter as provas, fazer a formatura. Então, tudo isso demanda tempo, professores e por aí vai. Então, não dá para a gente colocar a gente depois que as matrículas já fecharam, como todo ano tem gente que pede. Aí não adianta pedir para mim, pedir para o Arthur, pedir para o Guto, pedir para o Renan. Vou pedir para o Papa. Não reabrimos matrícula de Academia MBL. Não abrimos exceções para a gente entrar fora intempestivamente no momento que as matrículas já estão fechadas. Beleza? Bom, vamos lá. Das quatro empresas que venceram o leilão de arroz do governo federal, a maior compradora é dona de um estabelecimento em Macapá, no Amapá, que tem como atividade principal a venda de leite e laticínios. Outra é de um empresário de Brasília que disse à justiça ter pago propina para conseguir um contrato com a Secretaria de Transportes do Distrito Federal. No total, o governo Lula comprou 263 mil toneladas de arroz importado por R$ 1,3 bilhão. Vamos lá. Primeiro, a foto. Aí, a fachada da Queijo Minas, no centro de Macapá, que foi a maior vencedora de leilão de arroz do governo federal. Gente, é uma lojinha, uma mercearia que vende queijo. E não tem nenhum problema com uma mercearia que vende queijo, com exceção de se essa mercearia venceu um contrato de milhões de reais para importar arroz, cara. Pelo menos antes, a corrupção era mais sofisticada, né? Pô, os caras montavam uma operação falsa, né? Faziam empresa de fachada, que pelo menos tinha a fachada. Os caras levavam mais tempo para elaborar uma coisa mais plausível. Agora não, agora é assim, é escancarado, meu irmão. É a mercearia do Queijo Minas ali que está importando toneladas de arroz, cara. Assim, é tão bizarro que é só rindo mesmo, porque... Cara, olha isso! É tirar com a nossa cara isso aqui. Aí diz o governo Lula que a importação de arroz é necessária em função da importância do Rio Grande do Sul na produção de arroz e porque a calamidade do mês passado pode desencadear repercussões negativas no abastecimento e nos preços internos. Vamos lá, a maior parte do arroz consumido no Brasil é produzido no Rio Grande do Sul. 87% da safra de arroz foi colhida. Tá aí, tá tranquilo, tá de boa, não vai ter desabastecimento. O próprio governo admitiu, os produtores de arroz, a rede supermercadista, todos dizem que não há risco de desabastecimento. Mas então o problema não é desabastecimento graças à calamidade do Rio Grande do Sul. Vamos esquecer isso, já que esse argumento está descartado por um fato, por um dado da realidade. Não, nós queremos baixar o preço de arroz, pois muito bem, muito virtuoso da parte do governo deveria, na realidade, investir na infraestrutura, na escoamento de produção, que é uma das coisas que mais encarece, a diminuição de tributos em cima de combustíveis, diminuição de tributos em cima da própria cadeia de produção do arroz. Aí sim, pô, subsídio, subsidia a produção nacional. Se há produto nacional e o problema é preço, porque uma coisa é, não, o governo vai baixar uma barreira comercial para que a iniciativa privada importe um arroz que é mais barato do que o produzido aqui. Não é isso que está acontecendo. Uma coisa é, não, nós vamos baixar a tarifa comercial para, excepcionalmente, baixar uma tributação que existe para proteger o mercado nacional, para que a iniciativa privada importe esse produto mais barato, a gente baixe os preços. Não, a gente está falando do próprio governo subsidiar o produto estrangeiro. Ele compra o produto estrangeiro e subsidia o produto estrangeiro para baixar o preço artificialmente aqui no nosso mercado. E isso é bizarro. Não há justificativa para isso. Você está quebrando o produtor nacional que está passando pelo seu momento mais difícil. E ainda com a justificativa de ajudar a tragédia do Rio Grande do Sul, você está atrapalhando, você está lascando com o produtor nacional. Está passando pelo seu momento mais difícil agora. E aí, pô, tem uma calamidade. Está muito difícil escolher a produção, está muito difícil vender. O que o cara mais precisa nessa hora é que o governo vai lá e dê dinheiro para o estrangeiro competir com ele, porra. Meu Deus, cara, meu Deus. Vamos lá, ó. O maior arrematante do leilão foi uma empresa de nome Weasley A. de Souza, que adquiriu 147 mil toneladas de arroz. Tem como único sócio uma pessoa com esse nome. E o capital social de 5 milhões. E o seu nome fantasia é Queijo Minas. O endereço na Receita Federal fica no centro de Marcapá, capital do Amapá. Vamos lá. A outra, a segunda maior arrematante do leilão foi a SR, locação de veículos e máquinas com sede em Brasília. Mas qual que é o problema dessa, né? Seu único sócio é Crispiano. Crispiniano. Espíndula Vanderlei. Meu Deus, Crispiniano, Espíndula Vanderlei, mano. Então, só de passar dinheiro pro cara com esse nome já é errado, já. Ele também participa de outras empresas de transporte de um instituto de perícia forense. Meu Deus do céu. Entre 2002 e 2009, Vanderlei presidiu a Copertran, Cooperativa de Transportes Públicos do DF. Esquisitíssima essa história, né? Ele é citado em uma investigação que mirou o atual deputado do Federal e então secretário dos transportes do Distrito Federal. Em seu depoimento, Vanderlei afirmou que o secretário lhe cobrou propina por intermediários para assinatura de um contrato de ônibus com a cooperativa e que pagou 350 mil pra fechar o acordo. O cara topou, pagou a propina e aí acabou. O cara pagou propina e nunca aconteceu nada com ele, nunca deu nada na justiça. Questionado, Vanderlei confirmou o caso e disse que fez o pagamento com a intenção de denunciar o ex-secretário. Não, eu paguei propina mesmo com o cara. Paguei propina pra denunciar que ele tava recebendo propina. Uma coisa é você fazer uma operação controlada com a polícia, né? Você é um empresário, você tá sendo achacado, aí você conta pra polícia, aí você arma uma operação com a polícia, né? Em que o cara vai lá e te achaca, pô. As próprias cédulas lá são dadas pela polícia, aí no momento que o cara te achaca, você dá aquelas cédulas que a polícia deu lá pra você, pá, prende o cara. Uma coisa é uma operação controlada, é feito isso daí que é absolutamente dentro da legalidade, não se configura como falante preparado, nem nada do tipo. Outra coisa é o cara falar, não, eu fui lá e paguei a propina mesmo pro cara, pra mostrar que o cara recebe propina. Bom, já vamos acionar o Tribunal de Contas da União e a justiça, inclusive, já a ação popular em relação a esse leilão e nós continuamos o nosso trabalho de fiscalização, o nosso inglório trabalho de fiscalização aqui na Câmara dos Deputados. Valeu, um abraço. A informação do cancelamento daquele leilão do arroz por parte do governo federal, decidiram então anular esse leilão da importação do arroz pra revisitar os mecanismos estabelecidos para leilões com o aconselhamento da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União. A partir daí, a decisão do governo é fazer um novo leilão com novos modelos pra tentar garantir que a contratação das empresas terão capacidade técnica financeira. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.